Você tá bem? Claro. Tô ótimo. Eu me diverti bastante hoje. Também. Eu sempre me diverti bastante com você. Também. Mas você entende, né? Uhum. A comida tava uma delícia. Eu vou recomendar pra minha tia. Trazer ela aqui. São quantas estrelas mesmo? Três e meia. Tá se sentindo melhor? Tô. Eu também. Desculpa. Não, foi bom a gente ter essa conversa agora, porque... Se não as coisas iam ficar sérias demais, sabe? Iam ter ido longe demais. Você tem certeza? Tenho. Encontra outra pessoa. É você mesmo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Não. Pra mim? Abre. Gente, isso aqui é lindo. É uma reprodução de gás em Boston. Fim dos anos 1880. Mandei fazer depois... Depois do nosso primeiro encontro. É um item de colecionador. É lindíssimo. É bem especial. Uhum. Quase que me dá vontade de aprender a fumar. Olha o verso. Olha o verso. Mentira. É uma base de ouro de 40 quilates. Isso aqui é muito precioso. Eu vou guardar pra mim... Como a lembrança da gente. Não vai não. Isso daqui é pra mulher que me amar. Te gostar de mim do jeito que eu sou. Não pela minha aparência. Sempre achou que eu não aprecio arte. Que eu não entendo de moda. Porque eu sou um nerd, né? Um patético. Nunca gostou de mim do jeito que eu sou. Mas aqui é pra você ver o que tá perdendo. Porque eu sou champanhe. E você é uma merda. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu. E você, não eu. Vai ser sempre uma merda. E você, não eu.